A Igreja Particular de Maceió realizou o primeiro dia arquidiocesano da amizade, de 6 às 13 horas. Contou com uma estrutura que acolheu e atendeu todas as pessoas com deficiência, além dos irmãos e irmãs em situação de rua. Hoje estamos iniciando o primeiro dia da amizade na nossa arquidiocese, que é isso. É um gesto concreto da campanha da fraternidade. Porque a campanha da fraternidade nos convida a viver essa fraternidade em amizade social. Por isso, queremos questionar você. Quais são as suas amizades? Quem são os seus amigos? O dia de hoje é para a gente mostrar que nós temos que ser amigos de todos, principalmente dos que sofrem, dos que estão à margem, dos que necessitam. Por isso, aqui estamos, pastorais, movimentos, padres, diáconos, religiosos, para celebrar esse dia onde queremos acolher a todos. Por isso, venha, traga seus amigos, traga seu endoso, traga o seu irmão necessitário de algo especial, com uma necessidade especial, para que passe essa manhã conosco, rezando, meditando, buscando a Deus e também vivendo essa experiência de amizade social. E ainda mais, amizade social com Cristo. Dom Antônio Muniz, padres, diáconos e leigos, participaram de toda a programação, que contou com a Santa Missa às 7 horas e 12 horas, café da manhã e almoço, além de atividades recreativas com as crianças, atendimento médico, serviço de identificação, momentos de oração e reflexão. O dia Arquideus Cezano da Amizade ocorrerá mensalmente na quarta quarta-feira, no Santuário Arquideus Cezano Virgem dos Pobres, em Maceió. Demos o primeiro passo para a vivência da quaresma no tema da São Senha da Fraternidade. A amizade social, a compreensão das pessoas, a música, a concórdia e a paz, e esta amizade que deve gerar entre nós essa consciência de sermos todos iguais e de vivermos esta flotente dama. É isto que nós podemos viver durante esta quaresma. E durante todo o ano vamos celebrar este dia, quarta-feira, uma quarta-feira que será a quarta-feira de cada mês, onde teremos esta celebração, a missa e o momento da amizade. Com este momento também nós nos unimos às outras instituições que estão participando com nós, a todos os movimentos, a família Arquideus Cezano, através dos seus movimentos, das suas pastorais, que também todas estão aqui enroladas, no só objetivo de celebrar este dia e esta missa, a amizade. Também estamos aqui com o oito serviços, né? E todo o trabalho de alferir a pressão, de medir também o conteúdo de peicose, no sangue e ver cometendo a saúde, principalmente a saúde do povo e a saúde dos pobres, que na realidade não tem uma assistência, não tem uma assistência muito sistemática. Também é o dia da gente poder celebrar que deixe aqui o meu santuário. É isto que nós fazemos e realizamos neste dia, convocando e anunciando para a nossa Arquideus César de Maçã. Neste dia tão bonito, dia da amizade, que brota do coração da igreja e dessa percepção amorosa do nosso bispo, do Antônio, para fazer com que nós reflitamos mais sobre as nossas relações sociais. Neste dia muito especial e em todos os dias da amizade, que serão sempre celebrados, na última quarta-feira de cada mês, em lojas de áconos permanentes e transitórios, estaremos sempre aqui. A nossa missão é servir, estar do lado daquele que é mais necessitado. Então eu já faço aqui um convite a você, meu irmão e minha irmã, a colocar na sua agenda, a participar, toda a última quarta-feira. Nós vamos nos encontrar aqui, no clima de muito acolhimento, de muita confraternização, de muito amor e de muito serviço também. Viu? Reflitamos sobre a nossa amizade social. Todos os movimentos estão presentes para trabalhar em benefício da comunidade, ou seja, dessa nova população, principalmente das pessoas portadoras de deficiência, para se incluir neste núcleo de amizade aqui do Santuário dos Pobres. Todos os movimentos se fizeram presentes, que a gente agradece esse momento. E a gente aproveita para convocar, chamar os leigos, os movimentos, para participar desse momento. É um momento importante da sociedade alagoana, ou seja, da arquibiocese, esse trabalho social que a arquibiocese está desenvolvendo, com a amizade, recebendo essas pessoas portadoras de deficiência ou não, os pobres, que vêm participar desse grande momento. É um momento belo, onde tivemos o café da manhã, com o almoço. Teve toda uma programação, neste período da quaresma, houve a viaçada, texto mariano, um momento também de religioso. Esse é o momento da comunidade religiosa participar. E nós estamos aguardando todos vocês, todos os movimentos, todos os leigos, na próxima quarta-feira, 26 de março. E nós estamos aguardando todos vocês,